Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash E bom, tropa, como eu tinha falado pra você, né galera, ia voltar aqui com os vídeos de Lash, né tropa Ia começar a fazer a live de Rush, né tropa Até você, como eu já expliquei pra vocês, galera, pra quem não entendeu ainda Pra quem não viu o outro vídeo, tá tropa Resumidamente, Platinosa, ó o Platinha chegando ali, ó Falou em Platina, apareceu o Platinosa, Platin! Volta aqui, Platinowski Volta aqui, bem, nossa galera, tá dando uns lag muito louco aqui, tropa É os lags que tá dando lá no Rush, né O Rush ultimamente tá com um bug, galera, de ficar travando Vou bugar ele na fundação e não vai nem ver, tropa Ele tá abaixado, ele viu os passinhos, mas não sabe onde eu tô, ó Foi Platina, ai, já me viu, tome Ah, filho da mãe, errei, galera, aqui não dá pra construir, esqueci Eita, caraca Se fosse eu dando cutelada nele, ia arrancar 41, né tropa 37 no máximo E aí ele me arrancou 70 de vida de uma vez só Mas fazer o que, né tropa? É vida de Platina, né bem E como eu tava falando pra vocês, tá galera, resumidamente, tropa Voltei a fazer vídeo de Lash, tropa, por quê? Porque eu ia fazer a live de Lash, como eu tinha falado pra vocês E postar o vídeo de Rush, né tropa Porém o Rush, galera, pra fazer live é melhor do que o Lash, tá O Lash tem esse negócio aí de cutelador Cês sabem que é uma porcaria, né Já o Rush tropa não é todo mundo que tem um computador, obviamente Então, também não tem esse negócio de ficar escondendo o mapa Esse tipo de coisa, galera Tem várias opções Tem a opção de streamer, né Então se você ativar a opção de streamer Automaticamente o próprio jogo te ajuda a fazer live do jogo, galera Não é igual o Lash, por exemplo, né Que não tá nem aí pra você O Rush, ele automaticamente ajuda a pessoa que vai fazer live, tá galera Ajuda o, no caso, o streamer aí, tá Então tem a opção lá no jogo A opção de streamer, tá Que vai esconder o mapa Vai esconder o nome dos jogadores Esse tipo de coisa, tá galera E pra mim também, no caso Tem essa questão de Não é todo mundo tem computador, né galera Pra jogar o Rush, né Então, o negócio de telador vai ser bem difícil, né tropa Já no Lash, né tropa Eu já tentei fazer muitas lives aí, né galera Tem sempre aquele Os doentes, né Aqueles doentinhos, né galera Que fica lá perturbando Esse tipo de coisa, enfim Não dá pra fazer live, né galera Filha da mãe? Olha que platino esperto, galera Caraca tropa Nunca eu tinha pensado nisso, tropa Ó Mais uma ideia Ele vai morrer igual Você vai morrer pra cima Tá muito ler Se fosse mais esperto Já teria se arrumado aí Ó galera É mesmo que ele Vai, aponta a cara Olha lá Fica parado Toma, toma Toma na testa Mas eu vou botar Platina Deixa eu resgatar minha vida aí Minha vida aí Senão minha bomba olha aqui Já finalizar logo Pra ele tomar o famoso E esse cara aí Não sei não, viu Tropa Também suspeita Ele tava correndo atrás Já tinha um tempo Tava ele e um outro carinha E ele disparou na frente Desse outro carinha E morreu com a bosta Ele disparou na frente Desse outro carinha, tropa E sumiu Quando deu questão De milésimo de segunda Ele já tava aqui na minha frente Toma que ele tenha O bastão Opa, a marreta aqui Boa, galera Bastão não é marreta, né Bem Boa, pessoal Já vou quebrar seu gabinels E muito obrigado Pelo luxo também, tá Obrigado por trás do loot Não sei se é hack Mas se for Hack noob, né Muito obrigado pelo loot, bem Aqui também, galera Nesse vídeo Vocês podem Às vezes Mais pro final do vídeo Ou no meio do vídeo Vocês podem encontrar Às vezes Um atraso de áudio, galera Como o Leste tá com atraso aí Ele fica travando, né Como vocês viram Meio que trava a tela, tropa O jogo fica Travando e voltando Travando e voltando E como fica acontecendo isso Toda hora, galera Então o gravador Ele meio que buga, tropa O gravador Ele grava o jogo Grava o áudio do jogo ali Que sai limpo Só que o jogo Às vezes ele volta No tempo, né, tropa Ou ele volta no tempo Ele avança no tempo, né E aí o áudio da gravação Não consegue acompanhar O vídeo ali em si, tá bom Pra quem ainda não entendeu Vou dar um exemplo, galera Tem, por exemplo Eu tô quebrando um galão Lá na rua, tá Tô farmando rua Quebrei um galão Depois que eu quebrei o galão Que vai aparecer o barulho De eu batendo no galão, tá É tipo isso E é por quê Porque eu quebrei o galão E o jogo volta no tempo Aí o áudio fica normal Mas o jogo em si A física do jogo Ele volta no tempo, né, tropa Porque o Leste É um jogo do futuro, né, tropa Do futuro e do passado Ao mesmo tempo, né Que ele vai pro futuro e volta pro passado Meu pai amado O Leste daí, Bugs of Air Hackers Bom, galera Aqui eu decidi fazer uma base Parede dupla, tá Só que eu vou fazer o duplo aqui, galera Parede dupla somente É... No miolinho mesmo Que eu vou... Como eu tô jogando só na inglês Então eu vou jogar só numa fundação, né Eu uso somente uma fundação Com quatro baús, tá, galera No caso, duas estantes, né Em duas estantes Dá pra você colocar quatro baús Em cada estante No caso, vai ficar oito baús na base Eu sempre guardo um baú, galera Só pra arma Um baú só pra roupa Um baú só pra bomba E um baú só pra bandagem, né, galera Coisa de vida Bandagem, seringa Comida, essas coisas, tá Porque eu uso somente As caixas, tá, galera Eu não uso geladeira Não uso guarda-roupa Que é o armário, no caso Por isso que eu não guardo isso daí, tá, galera No caso, o armário Você guarda somente a roupa ali, né, tropa Na verdade, o armário Dá pra você guardar Do jeito certo, né, galera Mas eu prefiro guardar Tudo dentro de baú mesmo, tá No caso, a geladeira, galera Na geladeira você só consegue Colocar comida, né Você não consegue colocar Às vezes seringa Por exemplo, você não consegue colocar Então eu deixo sempre Um baú de medicamento, né, galera Que você coloca comida Bandagem e seringa, tá Você coloca tudo Que tem a ver com a comida Até mesmo a água, né Que tem a ver com Com saúde também de água Então eu deixo tudo No mesmo baú, tá Por isso que eu uso baú Beleza, aqui O baú de arma também, né, galera Outra coisa também O baú de arma também Dá pra você guardar só arma, né, galera Às vezes tem itens de arma Às vezes tem Algum equipamento de arma Que você não consegue colocar No baú de arma Que é o baú de arma mesmo, né, tropa Então eu uso o baú normal também, tá Aquele baú grande Pra colocar arma Aí eu coloco arma Eu coloco a vez granada Que é de PVP Coloco os acessórios Da arma, esse tipo de coisa, tá Deixa eu fazer logo A parede dupla aqui também, galera Na verdade o teto duplo, né Vou colocar dois tetos aqui Essa base eu acho que Vou colocar ela três tetos, galera Só que eu vou deixar um vídeo Separado só pra mim fazer a base, galera Primeiro eu vou fazer Só um quadradinho mesmo Só pra guardar o loot, galera E vou farmar a loot De um servidor por aí, né Vou matar os Platinops Ver se eu consigo pegar logo Uma SMG Beleza, beleza Apesar que aqui no Leste agora Hoje em dia Se você ver um cara de SMG Você pode correr, né, tropa Que provavelmente é rápido Dificilmente você vai ver um cara No começo do servidor ali De SMG que não seja rápido, né, tropa Porque você cria uma conta nova Você já consegue comprar uma SMG ali Porque se eu não me engano Por um cupom É uma coisa absurda, né, galera O que o Leste fez com Que a empresa fez com o Leste, né Mas como já sabe, né, galera Tem um jogo novo saindo aí Ah, galera Tem também o Apex Legend, né, tropa Se foi lançado, se eu não me engano Um outro anteontem, né Então um jogo muito top também, tá, galera Gravei umas partilhas lá pra vocês já Amanhã na parte da manhã Eu já trago pra vocês aí, tá Então se eu falar pra você aí Que é fã do Apex Legend Mobile, bem Já acelera, bem Já vai lá se inscrever Galera, também eu vou deixar Na descrição do vídeo aqui, galera O link pra você se registrar, tá, galera Pra sair o beta lá Do jogo que a gente tá esperando muito, tá, galera Que é o Project Evo lá, tá bom Então já corre lá E faz o seu registro, bem Tem que ter vários registros lá, tá, galera Pra eles já lançarem logo aí o beta, tá Então se tiver pouca gente Eles não vão lançar o beta logo, tá, galera Vai esperar Se eu não me engano É 16 mil que eles estão esperando de registro E se eu não me engano tem 3 ou 4 ou 5 mil por enquanto, tá Então vamos lá Corre lá, já faz o seu pré-registro, né, praticamente Pra quando sair o beta você já tá registrado ali pra você jogar, tá bom E espero que já saia logo também, é, tropa Que ninguém aguenta mais esperar também, né, galera Na verdade tá todo mundo esperando Já tem muito tempo um novo jogo, né, galera E o Lash, né, tropa O Lash, infelizmente, coitado do Lash Meu Deus do céu Eu não consigo colocar a escada aqui, galera Não sei se é algum bug que veio, né Eu instalei o jogo hoje de novo, tá, galera Eu instalei o jogo hoje de novo, tá, bom Então eu não faço ideia de quando De como que tá esse jogo, tá, galera Vou colocar logo minha mesa, gente Já vou aproveitar e intermediar ela Não sei se eu tenho peça já pra avançar É, e como eu falei pra você, galera Eu baixei o jogo hoje de novo, tá Então eu não faço ideia Nem mexi na configuração Você pode ver que tá no gráfico um pouco melhorzinho Se não me engano tá no... Ficou automático ali, galera Do jeito que vem no jogo Ele tá no... Equalizado ali, alguma coisa assim Eu sempre jogava no mínimo, né No suave ali Que é o mais baixo possível, né, tropa Pra ver se não travava Só que eu voltei o gráfico E, galera, continuou travando do mesmo jeito, né Esses lagzinhos que dá Então eu deixei nesse daí mesmo Que o gráfico fica um pouco mais bonito E como eu jogava... Tô jogando o Ranch, né, tropa Então eu já acostumei com aquele gráfico bonito, né, galera Eu já não consigo mais jogar Nesses gráficos de escroto do Lash Vai, platina Ó, abriu a porta Tome, tome Ó, ficou duas horas parado pra fechar a porta Ah, calinha, platina Pelo amor de Deus Platina fazendo platinagem Bom, galera Eu também fiquei dois, três meses aí Sem jogar Lash, né, tropa Então provavelmente eu vou tomar muito Going Depth, né, bem Porque até fechar a porta Até construir Fazer alguma coisa Vai dar merda Ó, bateria Já pedi bateria Pelo amor de Deus Acabei de ligar o jogo É que o celular tá quase pra explodir Da minha mão aqui, galera Platina É o Alpha, bem Abre a porta Isso Tome Tome Tomou 39 Tomou mais 31 Tomou mais 45 Toma, morreu igual bosta Platina, espetáculo Não corre não, seu bosta Olha Ah, galera Aquele dali tomou 4 Ele não morreu Caramba Ah, não, tropa Ah, não vai dar certo, não, galera Não vai dar certo o Going Depth, não Aquele cara ali Que tem morrido Olha, nasceu na cama ainda Sério, Platina Você achou mesmo que ia deixar você ficar viva aqui Em cima da cama? Sério isso, Platina Pronto, agora você vai nascer na praia Cama você já não tem mais Aproveitar e fazer o seguinte, galera Eu vou quebrar essas fortes aqui Eu vou dar prejuízo pra eles Platina Ah, prejuízo Vai quebrar a fortes e deixar isso aí sem nada Olha, quebrou Filha da mãe Ah, tá querendo tirar as fortes, galera Coitado, não quer perder as fortes Coitado, não tem dó No meu platina, não Vai, Platina Vai tomar só na testa Quer ver, ó Filha da mãe Tirou a fortes, desgramado Olha, trancou Bom, pelo menos duas fortes Você vai perder, Platina Tá cheirando Isso, toma Tomou, mas tem que dar uma Tomou, mas tem que dar uma Mas igual a bosta Platina Respeitou a alfa, bem Platina Já tomou o famoso Hoje, Platina Ai, caiu o corpinho dele Ih, voou igual a bosta Poxa, Platina O que você fez? Abra a porta aqui pro alfa, vai Seu vizinho, Platina Seu vizinho Abra a porta pro seu vizinho Vai Ah, vai colocar a bomba, galera Esse Platina é esperto Aqui, vê Aparece aí, Platina, vai Ó, falei que ia colocar a bomba Ah, Platina desgraçado Bom, tem que reviver Eu vou usar Ih, borreu igual a bosta É o outro revê Ah, a tropa Eu me mexi Não ia pra ter esse mechil Eu tinha que ter ficado quietinho Ele ia pensar Olha, já upou a porta também Agora já era Vai colocar outra bomba Quer ver? Quer ver? Colocou Acertei Ah, tô falando Platina desgraçado Mas não é possível, Platina Eu vou me vingar, viu, Platina Eu vou voltar Eu vou estudar a bomba a hora ali rapidinho E já venho aqui fazer uma visitinha pra vocês Bom, Glenn, então é isso O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal Amanhã na parte da manhã Eu trago vídeo novo De jogo novo pra vocês